Vários acidentes são registrados em Porto Velho, seja por imprudência ou por falta de atenção. Muitas vezes as sinalizações nas vias não são suficientes para evitar até mesmo uma tragédia. E foi o que aconteceu no cruzamento da Avenida 7 de Setembro com Rua Ananeri no bairro Cunhã. Um homem de 50 anos, identificado como Roberto Nascimento Barros, morreu após ser atingido por uma caminhonete. Roberto trafegava em uma motocicleta aqui pela Avenida 7 de Setembro, sentido centro, quando foi atingido pelo motorista da caminhonete, que vinha aqui pela Rua Ananeri. De acordo com informações de testemunhas, ele teria invadido a preferencial e acabou colidindo com a motocicleta. A vítima ainda foi socorrida por uma equipe do SAMU, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo dentro da ambulância. Ainda, de acordo com informações de testemunhas, o motorista da caminhonete ainda realizou o teste do bafômetro, mas o resultado foi negativo. Ele foi levado para a central de polícia e autuado pelo crime de homicídio culposo no trânsito. Aqui, como vocês podem ver, no local, ainda há alguns vestígios aqui do acidente ocorrido no local. Nós estivemos conversando com alguns moradores aqui da região e eles chegaram a informar que, alguns meses atrás, o índice de acidente aqui era muito grande. Mas, até que tinha dado uma acalmada, mas infelizmente os acidentes agora se tornaram corriqueiros. Vou pedir para o Eduardo mostrar aqui, como vocês podem ver também nas vias, tem a sinalização aqui, o nome Pare, bem grande aqui na via. Ali mais à frente também tem uma placa de sinalização, mas é como um dos moradores chegou a informar para a nossa equipe de reportagem. A questão aqui é a falta de atenção. Sinalização não falta, aqui como na via e também a placa de sinalização mais ali na frente. E é como um dos moradores, que também é comerciante, falou para a nossa equipe de reportagem, que a questão desse índice de acidente é justamente pela falta de atenção dos condutores.